Olá meus amores no vídeo de hoje Paulinha vai ensinar para você que está em casa como confeccionar essas lindas bonequinhas aqui, reutilizando sobra de EVA, isso mesmo, roda a vinheta! Oi pessoal, estou aqui de volta no Arte Cultura na Veia e vim mais uma vez mostrar a utilizar sobrinhas de EVA, certo? Eu decidi fazer hoje essa linda bonequinha, certo? Com sobrinhas de EVA e de tecido, você pode utilizar o que você tem em casa. Nós temos variedades, hoje no nosso vídeo temos muitas coisas, tínhamos lindas espigas de milho feitas com sobras, latas decoradas, cestinhas, tudo no tema de São João, certo? Então vamos lá, o primeiro passo, você vai precisar de uma sobrinha de EVA na cor velha, vamos lá? Lembre-se sempre de desenhar com palito, para não marcar. E também para o vídeo de hoje nós iremos precisar de cola quente, caneta e sobrinhas ou de barbante ou até mesmo EVA se você tiver na cor preta, para você fazer os cabelos. Depois que você cortar o círculo, eu vou utilizar esse material, que é uma sobrinha, sobrinha de capim, para fazer o cabelo da nossa espantalinha. Tente sempre colocar bem no meio o cabelinho dela. Dá um pouquinho de trabalho, porque você tem que deixar bem organizadozinha e encher todos os lados, certo? Vamos lá, primeiro passo é colocar o cabelinho. Sempre apertando bem para que pegue todos os fiozinhos, certo? Você vem dando uma torcidinha, aí cola na outra parte. É bem fácilzinho de fazer, vai ficar lindo para você decorar a sua casa, para receber a família no clima de São João. Se você faz do outro lado, dá umas enroladinhas, certo? Esses cabelinhos que ficam para fora, depois a gente conserta. Não se preocupa, porque daqui a pouco a gente dá um jeito nos cabelinhos. Nosso segundo passo, com sobrinhas de EVA branca, a gente vai fazer bolinhas, certo? Para fazer o olhinho dela. Ainda sobre o olho, a gente vai pegar na cor preta. E vai partir a bolinha em duas partes. E vai botar uma em cada lado. E ele tem que ficar nesta posição, certo? Com o vermelho, a gente vai fazer o nariz dela em forma de triângulo. Bem fácilzinho. E com a canetinha, vamos desenhar o resto do rostinho. Fazer os cílios. Fazer os tracinhos do nariz dela. E a boquinha. Fazer os três xizinhos. Certo? A gente vai voltar para o cabelo novamente. Com a sobrinha de EVA, fazer um lindo chapeuzinho, certo? Aí você faz o desenho que você quiser. E eu gosto muito desse modelinho, então eu fiz desse. Com o fitilho ou outra coisa que você tiver em casa. A linha, a linha de crochê. Vai do que você tiver em casa. Ou também sobrinha de EVA também serve, certo? Você vai amarrar o cabelinho dela. Lembrando que o cabelinho dela não precisa ficar torta, realmente certinho, nem perfeito. Sim. Aqui. Em casa, use sempre a sua criatividade e o material que você tiver em casa. Pode ser pedacinhos de cada coisa, certo? E assim é o resultado, certo? Um pouco que ficou maior, você vem e dá um cortezinho assim pra ficar igual, do mesmo tamanho. E esse é o resultado. De volta agora, vamos fazer o corpinho. Depois que você terminar a cabecinha, vamos pro corpinho, certo? Vou precisar de um pedacinho de ervação na forma de um triângulo. Só que dessa vez você vai usar o triângulo pra baixo, certo? Eu vou pegar esse pedacinho de tecido e você pode utilizar o que você quiser em casa, certo? Como esse tecido é um pouquinho maior do que o nosso triângulo, eu vou precisar cortar. Lembrando que você pode usar até aquela camisa velha que você não gosta mais, que você usou em algum São João passado. E você irá fazer bastante bonequinhos. Também é uma ótima lembrancinha pra quem faz aniversário no São João. Você pode montar um mini arraial e usar a sua criatividade. Você vai tentar encaixar direitinho. Se ficar maiorzinha, é só cortar a parte que ficou fora. Primeiro eu vou ligar sempre os três pontos. E o que ficou passando, a gente tira o excesso. E assim... Depois disso vamos precisar de um palitinho de churrasco, certo? Então, a gente vai colar um milho agora. Como eu cortei dois círculos, agora eu vou colocar na parte de trás da cabeça. Certo? Pra que ela fique mais durinha. E vai ficar assim a parte de trás. Agora vocês vão pôr um corpinho agora. Você dá um apertozinho bom. E com a sobrinha do tecido, você vai fazer pra que o palitinho não venha a se soltar. Assim. Pronto. A gente agora vai fazer os bracinhos. Primeiro passo, a gente fez a cabeça. O segundo passo, o corpinho. E agora os bracinhos. Com a mesma sobrinha que você utilizou pro cabelo, você vai fazer os bracinhos, certo? Dá sempre uma torcidinha. E bem a pontinha. É onde você vai colocar os bracinhos da nossa boneca. Dá sempre um apertozinho. Aqui é pra cola fixar. Vamos lá pro outro bracinho. Dá uma torcidinha assim, né? Depois que você der a torcida, você vem colocando de novo. E dá um aperto. E tira o excesso. E esse aqui é o nosso resultado. Certo? Vale a sua criatividade em fazer a bonequinha ou o bonequinho. Ou o espontalhozinho ou a menininha. Certo? Deixa eu tirar os excessos. E assim é o resultado. Certo? Essa foi feita com sobrinhas de EVA. E também com sobras de estopa. Certo? E essa aqui foi feita só com sobrinhas de EVA. E sobrinhas de chita. E esse foi o vídeo de hoje. E a aula de hoje, tá certo? Até o próximo sábado. Olá, meus amores. Graça e paz. Hoje eu gostaria de agradecer por mais uma semana abençoada. Sabe? Foi uma semana muito produtiva. O Senhor nos abençoou. Nos honrou. Demais. Então, eu gostaria de agradecer as nossas empresas parceiras. que continuam nos ajudando. Comercial Lopes. Morada Construção. Secretaria de Assistência Social. Secretaria de Cultura. Aqui da nossa cidade. Tony Medeiros. Que abriu espaço da TV Liberdade pra gente. Então, é isso. Próximo sábado vamos trazer muita novidade pra você. Lembrando, gente. Vai lá e comenta. O que você tá achando? O que você quer aprender nos nossos vídeos? Paulinha, essa semana, trouxe mais novidades pra vocês. Eu estou amando esse trabalho dela. E é isso. Não esqueça. Todo sábado, a partir das 8 da manhã, tem Arte Cultura na Veia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Devora de Queste. No ex. Não esqueça. Não esqueça. A CIDADE NO BRASIL